Música Telespetadores, Rádio e Televisão Timor-Leste, Fila Falimaiho, Informação Telespetadores, Eaora Sidane, Amea Turelata, Baita Bootsira, Relaciona a Situação Geral Social, Econômica, Amea Turelata, Baita Bootsira, Baita Bootsira, Eaora Sidane, Amea, Baita Bootsira, Baita Bootsira, Fila Falimaiho, Informação e da Nebela Lais, não eficaz, vai feito socioeconômico covid-19. Hoje em dia, a situação epidemiológica coronavírus foi o Timor-Leste. Primeiro-ministro, Tauro Matanruac, orienta a ONU, membro do governo nebela relevante, quando vai matéria e dané. Ato impulsiona o processo nebela-au-rela, vai preparar uma resposta socioeconômica no efeito covid-19. Ato noné, hola-lais, determina ou disponibiliza apoio humanitário, econômico, não social, nebela-precisa, para a população cirrhotu nebela-maca afetada. Hanessan Iatinankotuk, chefe governo de Finiona, mudar prioridade nacional, que precisa for resposta ida, nebela-lais, não eficaz, ba-custo, no implicação socioeconômico, cira-rucicovid-19. Ato noné, é mas cira nebela-afetada o se efeito negativo, cirané, bele-retam proteção e a situação, nebela-sirala com rendimento, no mono e a desemprego, no ato empresa, cira-neberra-soro dificuldade, bele sustenta cirania-fluxo-caixanian, no cirania-atividade econômico, bele-continua. Tomatam monstro especial ba-estudante cira, nebema-cafetado, tamba cira-orajne-dadauk, hela-i-adili, no la-i-ha, conexão nebediak, fonte nebediak, a tobele-retam rendimento, russi-sirenifamilhares cira-i-ha-municípios. E a tempo badak, se define mons, no finaliza apoio ba-trabalhador cira-russi-linhe-de-frentinian, nebela-loron, combate mora-jidané. Prioridade selo, que o governo nian, mas que ato impulsiona, processo, a aquisição na implementação ba-vacina Sars-CoV-2, ato nuné a população, bele-retam imunização, e a ato-retam imunização, rola-lá-is-liu. Governo, o raznei, e a rela fase, e o cus, finalização, russi-processo-preparação, ba-mecanismo financeiro, nebem necessário, rodi, bele-fora exposta, ba-reimpacto, covi-dezenove nian. La-cleo-tan, proposta intervenção, cirané, ba-medidas, ponto-sira, que orim, a me refera, tia-ona, se submete, ba-reconselho de ministros, ba-apreciação, no deliberação, rodi-bele implementa, rola-lá-is. Me ve, a turra peta filofálica, tak, medida cirra-knebe, maca, lao, bele-lao, dadau-cona, mas cirra-knebe, maca, precisa intervenção, no deliberação, e a nível, conselho de ministros, sei-halo, e a tempo, badak, nilaran. Má, ne-de, informação, maca, me caraca, ba-re-re-público, e a momento, dê-nei. Obrigado. Primeiro-ministro, a tua situação, no ralo, combate, lor-loron, contra a COVID-19. Hira-kne, nesan, nimi hatene, ministério de saúde, ministério de defesa e segurança, ministério interior, no ministério, se ele se lutar, ne-bem, a quita considera, nesan, front line, ou linha de frente. Tuir mai, itamos, hare, conaba, necessidades, ou preocupações, e tenia a população, ne-an, ne-ber relaciona, ho, necessidade, socio-econômico. Hira-kne, itare, baia ensino superior, itare, baia educação, itare, baia, MSSI, ne-ber, canar, bot, atubele, presta apoio, baia, etene, cidadão, sira, no, la-halu, amos, senhor, ministro, coordenador, coordenador, ministro, coordenador, assuntos econômicos, ne-ber, amaca, taumatan, baia, área, economia, ne-an. Hira-kne, hotu, amos, se, envolve, na-fatin, precisa, na-fatin, envolvimento, besic, no, acompanha, mento, besic, que se, ministro das finanças, que se prepara, mecanismo, sira, hotu, ne-ber, necessário, atu, bele, efetua, intervenção, hira-kne. Hira-kne, 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 surto-neu, covid-19-neu, a tudo que está aqui, ainda precisa de uma medida, e o âmbito de estabilização, para o momento e de agora, também aumenta a transmissão, para o governo. Hoje, o governo tem a opção, e ainda tem detalhes, e o rosto vai ter público, e você acompanha na FATIN, cumpre na FATIN a regra sanitária, orientação, com a excelência primeiro-ministro, claro, que está aqui na FATIN, com a boa duração da vida, está aqui na FATIN, Covid-19, e estamos aqui no esforço, o garante, que está aqui na população, na minha condição, socioeconômica, que é aqui na FATIN, e lá, pior a luta, com a Covid-19. Sim, mas é necessário que o governo faz finalização para o processo de preparação no mecanismo financeiro, mas é necessário que ele for exposto ao impacto do Covid-19. Então, eu me mostrei, Rona, Excelência Primeiro-Ministro, colhe a modalidade orçamental. Mas, de modo geral, eu me mostrei nesse ano, também sou parte do Ministério das Finanças e do Ministério das Finanças. Eu vou fazer o esforço bom dia para ele, depois de ter o tempo, eu me mostrei com o Conselho de Ministros para a liberação. Obrigado, Rona, e continuem um bom trabalho. Obrigado. Dias, telespectadores, sirenei uma informação para a edição O-Rim. Equipo, não vejo serviço. Obrigada, Barak, bem-vindo a atenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho